Tô na favela, tô aqui, sabotagem, tem certos lugar, ligeiro, criminalidade, eu tô de pé, tá risco, pescoço, tá desgoto, porque aqui não tem socorro, é impressionante, é tipo pirituba na mirante, não sou chinês, às vezes fumei, sou fumante, um câncer da sua, humildade é minha lei, aqui, sabotagem, não é viagem, o que sei, então vai, vai, tem que Jesus é a luz, a humildade é que conduz, pra que o rap reproduza o crime, se não é creme, eu faço parte também, cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, só não tem ver pra ninguém, porém, eu sei, respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem, Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem, Respeito é pra quem tem, tá cruel, Deus do céu, gosto do véu, não é brosso como mel, Eu vejo um carro, desenvolve a mil e sai, pelo que fez, os homens vão atrás, pôr a mão no fogo pela lei, não já...